Mas antes, uma mulher foi presa em flagrante depois de atacar o companheiro a facadas no meio da rua. Dani Brand vai dizer pra gente se já há alguma possível motivação para esse crime e se pode ser considerado uma tentativa de homicídio, Dani. Já sim, Darlison. De acordo com informações divulgadas já pela equipe da Polícia Civil, esta mulher que acabou golpeando o ex-companheiro com aproximadamente 14 facadas, já está presa, inclusive, vai responder pelos crimes de lesão corporal e também tentativa de homicídio. E a motivação, Darlison, ela não aceitava o fim do relacionamento. Essas são as informações já apuradas pela equipe da Polícia. De acordo ainda com o boletim de ocorrência, esse crime aconteceu em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. O casal, de acordo, inclusive, com testemunhas, já vivia um relacionamento bastante conturbado. E aí a briga começou depois que o homem falou pra ela, olha, eu não quero mais, pra mim não dá, a gente tá brigando muito, eu vou me separar. E aí, ao contrário do que a gente costuma trazer aqui, né, Darlison, mais tão grave quanto a mulher não aceitou o fim do relacionamento e acabou indo pra cima deste companheiro, ex-companheiro, e desferiu 14 golpes de faca contra ele. Este homem foi socorrido, encaminhado para um hospital da região. Ela foi presa, então, por lesão corporal e, como você bem disse, tentativa de homicídio. Depois do caso da Darlison, de acordo com a polícia, o homem descobriu que estava sendo dopado pela esposa. Olha que cenário e que história. Quando esse caso veio à tona aí nas redes sociais, parentes e amigos dele, inclusive, e ex-amigos de ex-namorados dessa mesma suspeita, relataram outras histórias de violência. Ou seja, a gente está sempre acostumado a trazer aqui casos contrários de homens que não aceitam o final do relacionamento e acabam tirando a vida ou tentando tirar a vida das suas companheiras. Agora a gente está mostrando o contrário. É uma mulher que não aceitava o fim do relacionamento e tentou tirar a vida do seu ex-companheiro. Então está errado do mesmo jeito, situação bastante complicada, ela foi identificada, já está presa e já está à disposição da justiça. Agora a gente fica aqui na expectativa, né, de que esse homem se recupere da melhor maneira possível. As imagens do momento dessa briga são impressionantes, mostram a força dessa mulher contra esse homem. Olha o que ela faz, Dalisson. Muito forte. Ela joga ele no chão, arrasta, é uma força surreal, não é uma força comparada a uma força... E você vê que outras duas pessoas tentam ajudar e têm dificuldade. E têm dificuldade e medo. Porque ela está determinada e é forte também, Odair. Exatamente, Dalisson. Então ela já foi identificada, felizmente já está presa e que a justiça seja feita em nome deste homem. E uma história que agora a polícia também passa a investigar para saber de fato se este homem era mesmo dopado, né. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.